Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO. E na aula de hoje, nós vamos bater um papo sério aqui sobre os 7 fundamentos para você ter mais produtividade com os seus projetos de SEO. Nós estamos ainda no comecinho do ano, acabou de passar o ano novo, primeiras semanas de janeiro, e eu quero trazer aqui para você 7 fundamentos que vão te ajudar a ter mais produtividade. Porque o que eu não quero é que chegue lá o dezembro desse ano e você fale, nossa, eu podia ter gerado mais resultados, eu podia ter feito um ano melhor, isso, aquilo. Eu quero então bater um papo sério com você. Vou te trazer aqui várias dicas, fundamentos, para você aplicar aí no seu dia a dia que com certeza vão te ajudar a ter muito mais resultado. E a minha primeira dica aqui é que você coloque isso na cabeça. Nós estamos num jogo de resultado. Seja o resultado daquele projeto, até mesmo o seu próprio resultado pessoal que você quer, financeiro, enfim, tudo é focado no resultado. Se você tem, por exemplo, algum projetinho aí que você só está cumprindo tabela, mas não está gerando resultados de verdade, que tal você mudar esse cenário, começar a gerar resultados de verdade para esse cliente, que aí ele vai ficar mais feliz, vai enxergar de verdade o resultado que ele está te pagando, embora ele, num primeiro momento, você ache que ele não entende muito de SEO, mas quando você trouxer um baita de um resultado, ele vai enxergar e vai até virar um divulgador do seu trabalho e vai trazer novos clientes para você. Então, quando você gera resultado, todo mundo fica feliz. O seu cliente, você, tudo vai dar bom. Então, foca sempre no resultado. Essa é a palavra de ordem aqui no papo que a gente vai ter hoje, que esse papo é bem sério, sério, direto. Eu vou falar para você o que você precisa ouvir, beleza? Então, vamos lá. Primeiro fundamento que você precisa ter em mente é a questão da priorização. Se você não priorizar as atividades que você tem para fazer no seu dia, pode ter certeza que você vai estar queimando muitas horas e horas aí no seu dia sem gerar nenhum tipo de resultado. Então, primeira coisa, tenha uma lista de atividades para você desenvolver naquele dia. Eu trabalho em agência, sei como é que é, atendo dezenas e dezenas de clientes todos os dias com a minha equipe. E aquilo, se você não botar no papel, num sistema de gestão de tarefas, enfim, quais são as atividades que você precisa entregar naquele dia, você vai queimar horas e horas ali, que a rotina do seu trabalho vai te engolir. E quando chegar lá, 6 horas da tarde, quando você provavelmente vai encerrar as suas atividades do dia, você vai falar, meu Deus do céu, eu ainda não fiz nada do que eu tinha que fazer. Por quê? Você não tinha nenhuma lista de atividades que você realmente precisava ter feito naquele dia. E uma segunda dica sobre a questão da priorização, que não é só você ter essa lista de tarefas para saber o que você precisa entregar naquele dia. Você também precisa priorizar, porque nem todas as atividades têm o mesmo peso. Tem algumas atividades que você pode delegar, tem algumas atividades que você pode deixar para depois, porque ela não é importante para aquele dia, para aquele momento. Agora, tem outras atividades que se você não fizer naquele dia, naquela hora, você vai ter sérios problemas. Vamos trazer um exemplo. Imagina que você prometeu que ia ligar para um cliente específico que deu algum problema lá no projeto. Aí você pega, esquece porque não pôs na lista de tarefas, não priorizou, colocou como último item da lista, acabou o dia e você não ligou para aquele cliente. Você não vai ligar para o cliente à meia-noite para falar do projeto, porque você tinha que ter ligado mais cedo. Então, prioriza as coisas aí no seu dia-a-dia. Isso aí é matador. Eu, todo dia, tenho a minha lista de tarefas, eu coloco os horários que eu tenho que começar a tarefa, terminar a tarefa, porque também é uma dica que eu dou para muitas pessoas que fazem lista de tarefa. Fazem a lista e não colocam o horário que começa e termina aquela atividade. Aí uma atividade que deveria demorar, por exemplo, 30 minutos, você gasta uma hora, duas horas, três horas, e quando você vai ver, você comeu boa parte do seu dia e não vai conseguir entregar todas as atividades que você precisava entregar naquele momento. Então, minha dica é, coloca o horário, porque isso também vai te forçar, vamos dizer assim, a cumprir com os horários para caber tudo no seu dia. Então, isso vai te ajudar a priorizar e executar tudo conforme o seu planejado. E lembre-se que sempre surgem imprevistos. Então, você precisa também contar que, eventualmente, você vai ter algo imprevisto no seu dia. Então, deixa uma folguinha, uma janelinha para esses imprevistos, beleza? Aí, o segundo fundamento que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é o fundamento da comunicação. Sim, ter uma boa comunicação, seja com o seu time ou com o seu cliente, vai fazer total diferença na sua produtividade. Vou dar um exemplo. Não sei se já aconteceu aí com você, mas imagina que você passou uma atividade, você, profissional de SEO, passou uma atividade para o programador. Programador do projeto que está aí com você. Aí, você fala assim, ah, dá uma melhoradinha aí no tempo de carregamento da página porque ela está meio lenta. Super genérica essa comunicação. E aí, o programador dá uma melhoradinha, aí você olha o resultado do que ele fez, fala, pô, mas você não fez isso, não fez aquilo, você não melhorou o peso da imagem, você não melhorou a programação, tem um monte de JavaScript aqui carregando o que não deveria, etc, etc. Aí, ele fala, não, mas você falou para dar uma melhoradinha. Eu melhorei o que era rápido para fazer, tirei um negocinho aqui, outro ali, melhorei. Meio segundo o tempo de carregamento. Não era só uma melhoradinha? E isso gerou estresse, vai gerar um atrito e o programador vai ter que voltar, colocar na lista de tarefas deles em algum momento para fazer a atividade do jeito correto. Então, está vendo como uma comunicação falha, vai fazer com que você perca produtividade? Quando você é específico na sua comunicação, você vai conseguir efetivamente passar a mensagem. O outro lado, você tem que validar se ele realmente compreendeu, porque a comunicação só é efetiva quando o outro lado compreende, e aí vocês vão ter ali uma atividade que foi realmente produtiva. E se você quiser saber se o outro lado compreendeu o que você pediu, pede para ele te explicar, fala, ó, você precisa ajustar isso, 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 para me reduzir esse tempo de carregamento aqui. Você entendeu? Aí ele vai falar, entendi. Então, me explica o que você entendeu só para ver se a gente está falando a mesma língua, porque às vezes a pessoa não entendeu, mas ela acha que se ela falar assim, que não entendeu direito, vai pedir para você repetir, às vezes ela vai achar que você está julgando ela, vai achar que ela é burra, não tem conhecimento, enfim, e você tem que abrir essa possibilidade para a pessoa te explicar e você detectar os pontos que de repente não ficaram muito claros para ela. Às vezes ela precisa de uma explicação um pouquinho mais detalhada, repassar o plano, repassar a atividade, e isso vai fazer com que a coisa flua muito mais. E essa dica de comunicação também é válida com os seus clientes, principalmente na mesa de negociação. Tem gente que vai negociar um novo projeto de SEO com o cliente e falar, a gente vai melhorar o seu SEO. Me explica o que é melhorar o seu SEO. Nós vamos fazer uma consultoria para você, mas não fala o que vai entregar, são coisas muito genéricas, foge do generalismo. Você precisa ir para especificidade. Então, nós vamos trabalhar o seu SEO, onde nós vamos entregar tantas análises por mês, tantos conteúdos para você, a gente vai implementar, vai revisar, tudo bonitinho conforme está no escopo aqui detalhado de trabalho. Nosso objetivo com a nossa consultoria é melhorar o seu acesso orgânico em tantos por cento, para tantas palavras-chave, porque isso vai aumentar as suas chances de gerar X novos negócios. Se você é meu aluno, você sabe que dá para fazer projeções de SEO e isso vai te ajudar a fazer um alinhamento de expectativas muito melhor com o seu cliente. Por quê? A comunicação ruim com o cliente, ou seja, falha muito generalista, gera um total desalinhamento das expectativas. E quando a expectativa do cliente é muito alta e o seu resultado acaba sendo, vamos dizer, baixo em comparação com essa expectativa, a chance de cancelamento do projeto é muito alta. Aí é aquilo, por uma falha de comunicação, você vai perder um projeto e o seu resultado financeiro vai ficar para depois, porque você vai perder esse projeto aí que ia te dar uma grana legal para você trabalhar. Então, olha só como que as coisas vão se conectando. Você precisa ter uma boa comunicação para ter mais produtividade. Da mesma forma que lá no caso do programador, você sendo produtivo, você evita retrabalho, você tem mais horas para fazer outras atividades, podendo até pegar mais projetos e isso vai fazer com que a sua equipe renda muito mais. Olha só como uma coisinha vai conectando com a outra e a gente vai tendo cada vez mais produtividade. Uma outra coisa que você precisa ter também, que é o terceiro fundamento, é a clareza. Se você não tiver clareza das atividades que realmente fazem você ter resultado, daquelas atividades que não fazem você ter resultado, você vai ter grandes problemas. Você precisa, então, começar a listar quais são as suas atividades-chave que realmente vão te ajudar a gerar mais resultados, daquelas atividades que não estão ajudando em nada, só estão ali tomando o seu tempo. Eu mesmo estou constantemente revendo as atividades que eu estou desenvolvendo junto com o meu time, porque pode ser que tenha uma pessoa no meu time que executa aquela tarefa muito melhor do que eu em muito menos tempo e às vezes eu fico executando aquela tarefa achando que, nossa, só eu posso fazer essa atividade. Muitas das vezes a gente tem uma equipe ali, pessoas que trabalham conosco, que são muito melhores, então eu tiro da minha lista porque eu tenho clareza de que tem outra pessoa que pode fazer aquilo muito melhor do que eu. Também tem algumas atividades que você pode estar fazendo no seu projeto que você está ali errando. Vou dar um exemplo, por exemplo, vamos supor que você sabe que precisa fazer um planejamento, mas não está fazendo. Aí você fica fazendo o SEO de supetão, na surpresa. Hoje você tem que entregar alguma coisa para aquele cliente e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou trabalhar agora? Aí você escolhe qualquer palavra-chave e vai ter um resultado qualquer também, um resultado aleatório, porque você não fez um planejamento. Então, o que você tem que pôr na sua clareza aí, então? Você sabe que quando você tem um planejamento, você aumenta as probabilidades de você gerar bons resultados para o seu cliente, porque você se focou ali, você planejou que iria gerar aquele resultado através desta estratégia. Então, tenha clareza do que você precisa fazer mais e daquilo que você precisa parar de fazer, porque, sim, em alguns momentos tem coisas que a gente não deve estar mais fazendo, mas a gente insiste, falando, não, eu tenho que continuar fazendo aqui porque essa é uma atividade minha que ninguém mais pode fazer. Acredite, tem muitas pessoas boas aí no seu time que podem absorver essa atividade. Se você trabalha sozinho, a gente volta para aquela questão da priorização. Tem atividades que vão mexer muito mais o seu ponteiro do resultado do que outras. Foca aqui, vão gerar mais resultado para você e aquilo que você não conseguia executar para agora. Pense em como você pode terceirizar, delegar, enfim. Sempre há um caminho. Foca sempre na solução que isso aí é o que vai te ajudar. Não fica ali achando que é impossível resolver o problema, porque vai na minha que dá para resolver sim. Por mais que, às vezes, você não esteja enxergando, basta você se debruçar sobre o problema, foco na solução e a coisa vai acontecer de verdade, beleza? Próximo fundamento que você precisa trabalhar é o quê? É saber fazer as perguntas certas. Você precisa entender se você está fazendo boas perguntas. Por exemplo, tem gente que não sabe se uma atividade que ela está executando ela é boa ou ruim para o projeto. Por quê? Não fez uma pergunta assertiva para o cliente. Porque muitas das vezes você faz uma pergunta que às vezes é muito fechadinha, muito direcionada. Aí você chega para o cliente, ô cliente, você gostaria de ter mais acessos no seu site? Aí a resposta, sim, óbvio, com certeza. Só que vamos lá. Para um e-commerce, será que ter mais acessos realmente é o que o cliente precisa? Aí a pergunta, fazer uma pergunta decente, uma pergunta melhor, vamos colocar assim, para um e-commerce seria o quê? O que gera mais resultado para você hoje? Ou o que você espera que a gente melhore aí no seu e-commerce, na sua loja virtual, que vai gerar um resultado satisfatório para você? E aí pode vir uma resposta do tipo, eu preciso que vocês melhorem o nosso posicionamento da categoria eletroeletrônicos, porque é onde nós temos a maior saída, a maior margem de lucro, e isso vai aumentar bastante o nosso faturamento e o nosso lucro entrando no nosso caixa. Olha que resposta totalmente diferente a partir do momento que você fez uma pergunta melhor, não é uma pergunta tão fechada. Então, você precisa saber fazer perguntas adequadas para o seu cliente, porque se você fizer uma pergunta bem meia boca, igual o primeiro exemplo que eu te dei, ele vai te dar uma respostinha ali que, beleza, respondeu a sua pergunta, mas na verdade não te trouxe a informação que você realmente precisava. Então, aprenda a fazer perguntas que realmente vão conectar com o resultado que você precisa gerar para aquele projeto. Não tenta buscar confirmações de um achismo seu, você tem que pegar e ter certeza do que você está precisando gerar para aquele projeto para mexer o ponteiro do resultado. Então, você precisa focar em fazer boas perguntas. O quinto fundamento que eu quero que você preste atenção nesse ano de 2024, e daqui para frente como um todo, é a questão da observação. Muitas das vezes, a gente tem vários cases de sucesso que estão ao nosso entorno, mas a gente tem o ego muito alto e fala, eu não vou estudar a estratégia do meu concorrente, porque eu vou desenvolver uma estratégia melhor do zero. Eu sou muito mais inteligente do que eles. E sim, você pode ser, só que você seria mais inteligente ainda se você observasse o que está dando certo no seu nicho, no seu entorno, quais são as estratégias que os concorrentes estão adotando, porque você poderia fazer essa estratégia mil vezes melhor aí dentro do seu projeto, gerar muito mais resultado, e aí sim você seria muito mais inteligente fazendo dessa forma. Então, toma cuidado. Às vezes a gente não tem essa paciência ou o processo de fazer esta observação do nosso entorno, e acaba comendo bola, ficando para trás, e aí quando descobre, é tarde demais, mas a gente já não tem mais tempo, o projeto vai ser encerrado, porque nós não conseguimos gerar o resultado tão desejado que o cliente queria. E ó, eu já falei a palavra resultado várias vezes aqui no vídeo, olha como isso é importante. Uma outra coisa que você também deve fazer, que é o sexto fundamento, é você conectar os pontos. Muitas das vezes, você vai olhar para trás, conectar os pontos e falar, nossa, tem uma coisa que toda vez que a gente faz, dá certo, gera mais resultado. Olha só, e se a gente fizer mais e mais e mais? Isso é uma forma de você olhar para trás e conectar os pontos para gerar um resultado, vamos dizer, até mais imediato, mais certeiro. E também, olhando para trás, no histórico do seu projeto, você pode olhar e perceber, nossa, toda vez que a gente faz tal atividade, a gente não gera resultado, a gente está patinando, isso não está sendo legal, nós estamos perdendo tração. Então, você olhando para trás, você vai conectar os pontos, você vai ter clareza, de repente, coisas que você tem que mudar, a forma de fazer. Vou dar um exemplo, que já aconteceu com algumas empresas que olharam para trás e conectaram os pontos. Teve já clientes que chegaram na gente, que foi o seguinte, eles falaram, nós vamos mudar o layout do nosso site, vai ter um template novo, bem bonitão aqui, só que no passado, nós já fizemos a troca do template e foi uma tragédia, nós perdemos todos os nossos posicionamentos, foi muito ruim, a gente não quer cometer o mesmo erro, por isso nós estamos contratando você, Daniel, para fazer essa migração, para que ela ocorra da forma mais saudável possível para o nosso SEO. Olha só, olharam para trás, verificaram o problema que já tiveram e não cometeram o erro novamente. Então, olha para trás, vê o que acertou, vê o que errou e conecta os pontos, fala, opa, se eu fizer mais disso, menos daquilo, eu vou conseguir gerar mais resultados olhando para frente. E o sétimo fundamento que eu quero trazer para você, aqui ele é um pouquinho mais amplo, que são os sete níveis de excelência. Os sete níveis de excelência são para você, como profissional, ter um ano muito melhor. Então, eu vou passar cada um deles aqui, estou até com a minha colinha para não esquecer nenhum deles. O primeiro ponto é a questão do tempo. A gente já falou um pouquinho dele aqui, mas o tempo, você tem que entender que você tem só 24 horas. utiliza o seu tempo da melhor forma possível. E lembra, SEO é um jogo que a gente fala que é de médio a longo prazo. Então, se você fica fazendo tarefinhas que são bobeirinhas, groselinhas, ali no começo do projeto, que na verdade, não vão ajudar você a gerar um resultado lá na frente, você está queimando tempo. E lembra, muitas das vezes, o cliente não tem tanto tempo assim, nem tanta paciência, para ficar esperando você gerar o resultado para ele. Então, usa o seu tempo com bastante sabedoria, porque ele é finito. Você precisa saber utilizar muito bem o seu tempo, senão você está queimando ele à toa e o tempo não volta, não tem como recuperar, etc. Então, usa ele com sabedoria. O próximo ponto é a questão de você ter foco. Você precisa ter foco e saber que tem certas coisas que você tem que fazer e tem certas coisas que você não tem que fazer. A gente já falou um pouquinho disso aqui também, mas é aquilo. Seja bem, assim, metódico na hora de você escolher quais vão ser as atividades que, por exemplo, você vai colocar lá na sua lista de tarefas de todos os dias. Se não for um sim claro, é um não. É aquilo. Se não é um sim claro, é um não óbvio. É aquilo. Não tenho certeza, será que eu deveria fazer isso hoje, não sei o que? É não. Se você não tem certeza, é não. Bota tudo é não até ser um sim óbvio. Algo que você fala, pô, eu preciso fazer aquela análise daquele cliente. É óbvio? Então, é um sim óbvio, coloca lá na sua lista. Ah, eu precisava ligar para aquele cliente que eu prometi que deu problema semana passada, hoje é segunda-feira eu vou ligar para ele porque eu prometi. É um sim óbvio? Coloca na sua lista de tarefas. Então, é o foco. Não fica deixando a vida me levar porque isso aí você sabe onde vai parar, não vai chegar num lugar bom. depois, você tem que focar também em adquirir novos conhecimentos. Não tem como você achar que você vai dobrar, triplicar aí o seu resultado com os mesmos conhecimentos que você tem há anos e anos de forma contínua. Você precisa entender que você tem sempre um próximo nível que você pode evoluir sobre o seu conhecimento. Você não precisa ficar limitado ao que você conhece e falar ah, é isso, ponto, acabou, não dá mais. Sempre dá para ir além. E sabe como que eu sei? Porque quando você senta em mesas onde você não é a pessoa mais esperta da mesa, você começa a perceber que, opa, aquilo eu não sei. Isso aqui é novidade para mim. porque você se colocou numa mesa onde você não era a pessoa mais inteligente ali e isso é bom. Se coloque nessas situações porque isso vai te trazer o conhecimento que você até então não tem. É o que, por exemplo, acontece com os alunos que entram na comunidade Imamura de SEO. Muitos deles já tem uma jornada, já tem uma bagagem bacana de SEO, anos e anos de experiência, só que quando eles têm contato com a minha metodologia, eles falam opa, isso aqui o Daniel faz diferente, vou mudar o meu processo. O processo do Daniel, a metodologia que ele ensina, parece ser mais eficiente do que a minha. Vou testar, vou aprender. Então, isso é o tipo de coisa que você também precisa se estimular durante toda a sua carreira e buscar novos conhecimentos. Se você acha que só o conhecimento que você já tem é suficiente, sinta informar que o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Então, foca aí em melhorar os seus conhecimentos porque isso vai te ajudar bastante. E uma dica que eu peguei recentemente é que muitas das vezes a gente quer pegar o pulo do gato, a diquinha, aquela sacada ou até mesmo uma metodologia que vai revolucionar tudo que eu tenho. Só que uma coisa que você tem que entender é que muitas das vezes se a gente pegar três profissionais muito bons de SEO, cada um tem a sua metodologia e pode ser que todas as três funcionem muito bem. Só que o que você tem que focar principalmente não é só na metodologia. A metodologia com certeza é super importante, mas você tem que focar também na mentalidade que esses profissionais possuem. se você comparar ali esses profissionais você vai ver opa, eles sempre fazem isso, aquilo, eles tem esse comportamento, eles buscam fazer dessa forma, etc, etc. Você precisa entender como que esses profissionais pensam para que você possa evoluir ainda mais o seu grau de conhecimento porque as vezes não é só a metodologia, ela é super importante mas as vezes não é só. Você precisa mudar o que? O seu raciocínio. Até se você está até agora aqui nesse vídeo que eu estou vendo que já está ficando até um pouquinho extenso é porque você realmente já está querendo mudar a sua mentalidade e parabéns que bom que você está prestando atenção nesse vídeo até aqui porque muitos já devem ter desistido no meio do caminho porque não estão dispostos a mudar a sua mentalidade para conseguir gerar mais resultados com seus projetos. Então conhecimento ele é fundamental busca mais evolua bastante quanto a isso aí. Uma outra coisa que também está dentro dos sete níveis de excelência é a questão do dinheiro. Tem gente que muitas vezes fala Daniel eu não quero ter uma operação muito grande eu não quero ter muitos freelas eu quero pegar dois, três aqui e pagar meus boletinhos no final do mês e está tudo certo só que assim você precisa pensar que o dinheiro ele pode abrir muitas portas para você ter uma vida melhor e sim é o que a gente está falando de vida no geral mas conectando com os projetos de SEO imagina só você tem a oportunidade ali às vezes fazer uma mentoria fazer um investimento ali bacana com algum profissional que você deseja fazer só que você está sem dinheiro ou ainda você está aí com o seu time com a sua operação trabalhando sozinho que seja de repente dá um problema aí queimou o seu equipamento queimou o seu notebook queimou o seu computador se você não tem grana as coisas ficam muito mais difíceis então pensa como que você pode melhorar o seu trabalho como um todo que vai gerar mais recursos financeiros administrar bem esses recursos financeiros para que você possa ter mais tranquilidade e alçar novos voos cada vez mais e mais investir em você é super importante quando você investe em capacitação treinamentos você está afiando o seu machado para cada vez você ser mais eficiente agora se você nunca tem a disponibilidade de investir uma grana em você investir tempo em você você vai ficando para trás vai ficando para trás até o ponto que você percebe que você está um peixe fora d'água dentro do seu nicho você para de fechar contratos para de gerar resultados porque você não fez os investimentos em você e no seu negócio no seu processo de trabalho e aí você vai ficando para trás então toma cuidado foca também no dinheiro ali que o dinheiro é importante ele vai abrir essas portas gerar essas oportunidades para você beleza? próximo ponto a gente precisa ter uma visão de futuro muito clara se você não fez aí o seu planejamento para 2024 não definiu suas metas desse ano etc te convido a fazer porque você tendo uma visão clara de onde você quer ir você vai saber para o que você vai dizer sim e para o que você vai dizer não eu sempre uso um exemplo que eu acho muito legal que é assim imagina só você ganhou um baita de um curso o melhor curso do mundo para falar mandarim só que para isso você vai ter que despender na sua semana 5 horas por dia mas vai ser o melhor curso de mandarim do mundo você vai ter o melhor diploma do mundo tudo pago de graça você ganhou isso aqui agora é aquilo isso é uma boa oportunidade ou não é? depende depende da sua visão de futuro esse baita curso na melhor escola de mandarim do mundo vai te ajudar a alcançar os seus objetivos que você traça para você se for então é um sim óbvio você vai pegar e vai fazer vai se dedicar a esse curso de mandarim aí você fala pô eu não tenho interesse nenhum em mandarim eu não vou trabalhar com pessoas que falam mandarim eu não quero pegar projetos que utilizam o idioma mandarim então não é para você então não é uma boa oportunidade mesmo sendo tudo pago na melhor universidade do mundo curso etc não é para você mas você só vai ter clareza se isso aí é bom para você se você tiver a sua visão de futuro você sabe exatamente onde você quer ir onde você quer chegar porque você planejou tudo isso você colocou ali no papel a sua visão um outro ponto que também é legal de você focar é na sua saúde porque assim muitas das vezes eu sei que tem momentos que a gente vai trabalhar para caramba eu já teve fases da minha vida que eu trabalhei que nem um louco sábado domingo virava noite e tudo mais só que isso uma hora vai pesar na saúde então uma dica que vai te ajudar na sua produtividade nos seus projetos de SEO de verdade é você cuidar da sua saúde se você não tiver saúde você não vai conseguir trabalhar se você não conseguir trabalhar pensa aí em quais serão os efeitos disso tanto para você para sua família e para o seu bolso para o seu negócio de SEO então fica ligado isso aí é importante sim não negligencia a sua saúde porque sem saúde você não é produtivo e ponto e aqui a gente está falando sobre ter produtividade como um todo não é produtividade só questão de gestão de tarefas aplicar o método pomodoro para ser mais produtivo vai muito além disso pomodoro vai te ajudar pode te ajudar sim mas é muito além você precisa estar disposto ter energia ter saúde para fazer as suas coisas e por fim você precisa aí no sétimo nível de excelência você precisa ter compromisso com as suas atividades com aquilo que você se propôs a fazer não é o que os outros estão pedindo para você fazer é aquilo que você se propôs a fazer a partir do momento que você pegar e falar beleza eu estou aqui comprometido eu criei um compromisso comigo mesmo que eu vou fazer tais atividades eu vou fazer minha atividade física eu vou melhorar meus projetos vou fazer aqui um estudo tal vou entrar para a comunidade do Daniel tal 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 você vai listando tudo que você tem aí você pega começa e vai até o fim você vai ter um compromisso com você mesmo porque se você não tiver compromisso sabe o que acontece mais cedo ou mais tarde você vai pegar e vai deixar isso para trás e aí você não vai ter a produtividade e os resultados que você almeja você precisa colocar isso como um compromisso ir lá e executar e assim tem gente que fala mas Daniel eu preciso de motivação para ficar fazendo sim a motivação ela vai te ajudar a começar porque ela motiva a ação só que uma coisa que você tem que entender que o que vai te ajudar de verdade a gerar os resultados mexer o ponteiro que a gente falou do resultado é você ter consistência e para você ter consistência você tem que ter esse compromisso e transformar tudo em um hábito cuidar da saúde é um hábito ter clareza do que você vai fazer ou não é um hábito comunicação correta é um hábito então tudo isso que a gente falou tem que se transformar em hábitos aí dentro da sua rotina para que você possa fazer tudo com tranquilidade consistência porque isso se chama compromisso você falou que ia fazer vai lá e faz se você fala que vai fazer e nunca faz nunca termina isso aí é porque está faltando um compromisso seu beleza então foca nesses sete fundamentos aí que você vai ser com certeza muito mais produtivo em SEO e aí inclusive esse vídeo foi um formato diferentão eu queria saber a sua opinião deixa aí abaixo nos comentários se esse tipo de vídeo te ajudou te trouxe clareza abriu a sua mente para mais coisas deixa aí o comentário que eu vou gostar bastante de saber e posso trazer outros vídeos aqui para vocês nas terças-feiras nesse formato que é o nosso vídeo gravado porque toda quinta-feira às 8 horas da noite nós temos live e se você não participa apareça aí para tirar todas as suas dúvidas técnicas de SEO que quinta-feira é live e você vai poder tirar essas dúvidas ao vivo comigo maravilha? e aí eu quero aqui um compromisso com você se você gostou nesse vídeo deixa um like aí para mim se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu vou trazer novos conteúdos que vão ajudar você a ter mais produtividade mais resultados com o seu trabalho de SEO inclusive eu vou deixar mais dois vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube no YouTube